Bom dia a todos. Hoje nós vamos fazer aqui uma pequena revisão de geometria voltada para o Enem. Acho que o Felipe está sorridente, ansioso pela aula. Antes de começar a revisão com algumas questões ali do Enem, só relembrar um pouquinho quais são os assuntos que caem com maior frequência. Primeiro, matemática básica, ele é 40, 35%, aproximadamente, ele vai variando a cada ano, da prova. A matemática básica é você lembrar ali de proporção, trabalhar com regras de 3, escala, algumas transformações de unidades de medidas básicas. Para isso você já tem três belas listas lá no class, para treinar um pouco. Pensando aqui mais ali voltado à geometria, geometria espacial e plana vão aparecer com uma certa igualdade em relação à porcentagem, com uma margem de erro próxima. Geometria plana, os exercícios normalmente são mais simples, são mais diretos, trabalham ali com área, em algumas situações mais poucas com trigonometria no triângulo retângulo. Já a geometria espacial, trabalha principalmente com volume de sólidos. Quando a gente fala ali principalmente de cilindro, cilindro com certeza vai ter uma questãozinha na prova. Aí as outras geometrias espacial vão variando, seja pirâmide, seja prisma. E eu trouxe aqui alguns exercícios voltados à área de geometria em relação à última prova, para nós relembrarmos ali alguns conceitos. Os dois primeiros exercícios de geometria plana e depois alguns de geometria espacial. Claro que essa questão tem aquela primeira parte ali, só está descrever na situação, não necessariamente nós temos que ficar muito focados ali naquele primeiro texto. E essa parte aqui seria mais importante para nós associarmos ali a figura. Então veja que ele nos deu aqui alguns triângulos retângulos. Nós podemos observar que nesse triângulo retângulo, nós temos aqui a altura da haste que vai segurar a bandeira. E aqui a hipotenusa desse triângulo retângulo, ela seria ali o comprimento do cabo. Ele nos deu a altura, nos deu a inclinação desses cabos, e ele quer saber, sabendo essas inclinações e dessa altura, qual seria ali a medida do menor cabo instalado. Então vamos lá. Veja que eu estou falando que é o menor, porque ele vai escolher a menor possível. Então quando ele fala assim, de cada um dos cabos a serem instalados, ele quer a medida dos três cabos com esses três valores. Nós tínhamos que identificar anteriormente que ele quer o menor possível. Em todos nós teremos a seguinte configuração. É um triângulo retângulo, aqui a inclinação do cabo, eu vou chamar essa inclinação de alfa, como ele chamou, o comprimento desse cabo eu vou chamar de X, e aqui a altura da haste que está segurando a bandeira. Bom, nesse triângulo retângulo, nós sabemos aqui que o X é a hipotenusa, sempre os catetos estão formando 90 graus, então a hipotenusa é sempre o terceiro lado que está na frente desse ângulo de 90. E em relação ao ângulo alfa, nós podemos classificar esse cateto. Sempre a classificação é dada com o cateto oposto ou o cateto adjacente. O cateto adjacente é aquele que está ao lado, o oposto é o que está na frente. O cateto que está à frente, ou seja, do outro lado do ângulo, seria o nosso H. Então nós vamos trabalhar ali com o cateto oposto e com a hipotenusa. E nós sabemos que trabalhar com essas duas medidas é trabalhar com qual razão trigonométrica? Com o seno. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Só para lembrar, nós sabemos que o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Para os ângulos que ele nos deu, nós conhecemos as medidas dessas razões trigonométricas. 30, 45, 60 graus são ângulos notáveis. E nós sabemos, estamos acostumados a trabalhar com seno, cosseno e tangente dos nossos ângulos notáveis. Vamos diretamente para o exercício. Nós já selecionamos que os lados que nós vamos trabalhar envolvem a razão seno. E para cada opção nós vamos utilizar ali essa relação. Então para a opção 1, nós temos ali o ângulo medindo o quê? 30 graus. A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, certo? Nós já vimos que o cateto oposto é a altura e a hipotenusa é o X. Que é o comprimento ali do cabo. Bom, seno de 30, nós sabemos que é igual a 1.5. O cateto oposto é a altura. E a altura para a opção 1 vale quanto? 11. Já a hipotenusa, que é o comprimento do cabo, é o que nós estamos descobrindo que eu estou chamando de X. Então na opção 1, o comprimento desse cabo seria de quanto? 22 metros. Tudo bem até aqui? Para a opção 2, nós teríamos ali o ângulo de 45. Então seno de 45 graus é a razão também, claro, entre cateto oposto e a hipotenusa. Só que nós sabemos que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. O cateto oposto seria a altura, que para essa opção ele usou a altura de 12 metros. E a hipotenusa nós vamos descobrir. Então aqui, resolvendo essa proporção, X vezes a ís de 2 é igual a 2 vezes 12, que é 24. Então X é 24 dividido pela raiz de 2. Racionalizando, porque nós não podemos identificar uma raiz ali como denominador, como divisor, nós teremos aqui 12 raiz de 2. Até aqui alguma dúvida? 12 raiz de 2 supera 22 metros? Não. Nós sabemos que a raiz de 2 tem um valor aproximado de 1,4, certo? Bom, se você fosse pegar 1,4 de 12, nós teríamos ali 12 com a parte inteira e 0,4, que é 40%, daria 4,8. Então aqui nós temos o valor aproximado a 16,8. Já é menor que os 22 metros. Então com a opção 2 nós podemos o quê? Descartar a opção 1, já que nós queremos a menor medida possível, certo? Certo. Tudo bem até aqui? Certo. Agora só falta comparar com a opção 3. Não é, Luno Vitor? Então nós temos aqui o ângulo agora seno de 60 graus. Nós teríamos ali, vou colocar aqui a primeira fórmula, né, a razão. Seno de 60, nós sabemos que é a raiz de 3 sobre 2. O cateto oposto, ali no caso, seria o H, que agora ele está usando como 18. E a hipotenusa, o que nós vamos descobrir. Então X aí de 3 é igual a 36. Então X é igual a 36, dividido por raiz de 3. Racionalizando essa medida, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 36 por 3 dá 12. 12 raiz de 3. Essa deu 12 raiz de 2. Aqui deu 12 raiz de 3. Consequentemente, qual que é a menor possível? 12 vezes a raiz de 2. Que seria a letra C. Então veja aqui esse exercício. Eu trabalhei aqui com a fórmula, com a trigonometria, fiz o passo a passo. É claro que durante a prova você não tem que fazer tudo isso, certo? Você vai pulando ali algumas etapas. E também nós podemos lembrar que quando aparecem esses ângulos notáveis, nós temos ali algumas regras práticas que podem nos ajudar. Por exemplo, quando triângulo, retângulo, nós tivermos ali dois ângulos notáveis, que sempre vão estar juntos, porque são complementares, quando estiverem ali contemplando um triângulo retângulo, que é 30, 60 graus. Trabalhando com as razões trigonométricas, você sempre vai achar alguns padrões quando trabalhar com os mesmos ângulos. Por exemplo, se aqui nós temos a hipotenusa, sempre o cateto oposto a 30 graus, ele vai ser o quê? Metade da hipotenusa. Então se você lembrar disso, você já pode fazer, desenvolver aquela relação, aquele exercício de forma mais rápida. E o oposto a 60, que seria metade da hipotenusa vezes o quê? Raiz de 3. Então essa relação pode nos ajudar a ganhar ali tempo durante alguma resolução. Já o triângulo retângulo, que nós teremos 45 graus, ou seja, um triângulo retângulo isósceles, há uma relação direta entre seus catetos, que são iguais. Nós sabemos ali que se nós temos dois ângulos iguais, temos dois lados iguais. Aqui sempre a configuração de um triângulo retângulo isósceles, quando 45 graus aparecer como um ângulo. E aqui a hipotenusa, ela sempre vai ser o cateto vezes a raiz de 2. Então, lembrando desses padrões, dessas configurações que nós temos para esses dois triângulos, com esses três ângulos, que vão aparecer sempre com uma frequência, nós conseguiríamos também, ao invés de aplicar as razões passo a passo, trabalhar com essa proporção, com essa semelhança, que nós temos para esses triângulos retângulos, que vão ter estes ângulos. Alguma dúvida até aqui? Não. Certeza? Não. Certeza. Obrigado. Para quem já abriu a lista 3, esse exercício estava na lista 3, mas não foram todos ainda que abriram. Então, vamos relembrar aqui um exercício sobre volume, para trabalhar aqui um pouco a geometria espacial. Então, aqui nós temos um exercício que vai envolver ali cilindro, nós sabemos que o cilindro é um corpo redondo, que tem ali algumas características padrões, como as suas bases, as suas faces circulares, que nós chamamos de bases, são congruentes, a sua superfície lateral, uma superfície curva, que quando planificada, fica no formato de um retângulo. Sabemos ali como definir a área desse cilindro, no caso, a área da base é a área de círculo, PR ao quadrado, a superfície lateral teria o formato retangular, a área de retângulo, nós sabemos que é o produto dos seus lados perpendiculares, como popularmente dizemos, base vezes altura. No caso da base do retângulo, nós teremos ali o comprimento da circunferência. Da altura do retângulo, a própria altura do cilindro, então o produto entre a altura do cilindro e ali o comprimento da base, nos daria ali a área lateral. E a área total é só somar a área das duas bases, que são congruentes, que são iguais com a área lateral. Já o volume do cilindro, que é o que nós vamos utilizar aqui nesse exercício, é PR ao quadrado vezes altura. Então aqui, a área da base, PR ao quadrado vezes altura. Esse é o volume do cilindro. Bom, então vamos lá para o próximo exercício. A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, na forma de um cilindro circular reto, com três metros ao quadrado, já era de base. Veja que diferente do outro exercício, logo aqui no primeiro texto, nós já temos uma informação importante. Não é todo exercício que você tem que se preocupar só em ler uma parte ou não. O ideal é você ter um foco adequado. Nós acostumamos a fazer bastante simulados, então ter uma leitura ali rápida, focada, para poder identificar de fato o que nós vamos ou não utilizar. Então aqui logo no começo, ele já nos dá a área da base desse cilindro. A área da base seria de três metros quadrados. Então essa cisterna, ela foi abastecida por um curso d'água com vazão constante, lembrando que vazão seria a quantidade do volume, seja dado por sua capacidade em litros ou em metros cúbicos, que vai ser ali evacuada, retirada. Por hora, por segundo, depende da unidade de tempo que ele quiser utilizar. O seu proprietário registrou a altura do nível d'água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos no mesmo dia, conforme o quadro. Então aqui nós temos quatro horários e a altura equivalente a cada um desses horários. Qual foi a vazão em metro cúbico por hora do curso d'água que abasteceu a cisterna? Então veja que ele quer o volume em metro cúbico e o tempo que nós vamos utilizar será em hora. Então, primeira coisa, vamos pensar no volume do cilindro. Bom, o volume do cilindro é PR² vezes altura. E como PR² seria ali a área da base, a área do círculo, então nós não vamos precisar calcular essa parte da ponta, porque ele já nos deu a área da base. A área da base desse cilindro ele nos informou que seria de três unidades. Agora nós temos que pensar na altura, porque a altura não necessariamente da altura total da cisterna, até porque não temos diretamente essa informação. Nós estamos querendo calcular uma vazão, ou seja, quantos metros cúbicos vão ser retirados ou vão ser preenchidos ali no caso, no caso do preenchimento, por hora. E nós temos aqui em cada horário a altura e consequentemente podemos calcular a variação dessa altura perante esses horários, para saber o quanto nós teremos ali do volume dentro desse sistema. Por exemplo, vamos supor que aqui nós temos essa cisterna, pegando ali como se fosse uma projeção ali desse cilindro, um campo de visão. nós sabemos, por exemplo, que às seis horas a altura aqui dessa de água, né, nessa cisterna seria de meio metro. Quando chega, por exemplo, às oito horas, por favor, aumentou ali uma certa quantidade. E consequentemente, como nós só queremos a vazão, quantos metros cúbicos estão ali entrando por hora, eu posso pegar qual que é essa variação de altura, para saber qual que é a altura total, né, desse intervalo de água que foi ali entrando dentro da cisterna. Então, por exemplo, às seis horas nós temos a altura de meio metro, às oito horas 1,1 metro, ou seja, essa variação ela vai ser de quanto? 0,6 metros. Então, a quantidade de água que entrou nessa cisterna equivale a uma variação de altura de 0,6 metros. E com isso, nós podemos calcular o volume de água que foi ali inserido no intervalo dessas duas horas. Eu peguei das seis às oito. Poderia pegar das seis às quinze ou das oito às quinze, não importa qual seja o intervalo de hora que você utilize, você vai ter uma variação proporcional a essa vazão e consequentemente seu exercício vai dar certo. Eu escolhi pegar entre as seis e as oito, certo? das seis às oito a altura variou em 0,6 metros. Ou seja... Você não teria que pegar uma hora só? Mas aí na hora que eu for pegar o volume do cilindro eu vou dividir pela quantidade de horas que eu selecionei. Mas aí não seria acelerar o processo? Por como assim acelerar o processo? Mas você coloca a metade porque aí seria como se fosse uma hora. Mas é 1,3. Tudo bem. Como ali o exercício ele não deu ali o intervalo de uma hora eu estou usando o intervalo que ele deu mas você poderia pensar dessa forma porque a vazão é constante. Então não importa que a vazão vai ser proporcional a uma hora, duas horas, três horas não importa o que você escolha. Certo? Aqui eu estou selecionando os valores que o exercício deu. Certo? Se você calcular aqui o valor entre duas horas ou entre quatro e querer calcular diretamente ali a altura referente a uma hora não tem problema. Certo? Então aqui nós temos aqui o volume do cilindro igual a quanto? 1,8 metros cúbicos. Aqui já estava em metros quadrados e a altura nessa variação de altura que nós calculamos seria ali também em metro. Logo a vazão nós temos que pegar o volume que seria de 1,8 metros cúbicos a quantidade que foi preenchida durante essas duas horas pegar o volume e dividir pelo tempo ou seja essa vazão ela vai ser exatamente de 0,9 metros cúbicos por hora 0,9 ou seja nove décimos de metro cúbico por hora. Alguma dúvida? Não. Então seria a alternativa C. Se fossem litros quantos litros por hora? 900. Sempre bom lembrar que um metro cúbico é igual a quantos litros? 1.000. Nesse exercício não foi necessário fazer a transformação mas em muitos nós temos que fazer essa transformação. Seja volume de cilindro de prisma o que for transitar entre a unidade alimétrica de volume e de capacidade é importante. Um metro cúbico é mil litros um decímetro cúbico é um litro e um centímetro cúbico seria um mililitro. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Não? Mais um exercício aqui de cilindro agora com um nível um pouco mais não nível mais avançado mas com mais detalhes do que o outro. O outro foi um pouco mais simples agora é esse teremos ali uma outra interpretação outro tipo de análise e esse é um outro exercício que também em todos os parágrafos ali nós temos informações importantes por isso que ter o foco ali na leitura é fundamental. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto cujo raio da base mede 5 metros. Veja que nós já temos uma informação importante que é o raio de 5 metros. nós sabemos que o raio de um cilindro nós utilizamos tanto para calcular seu volume como sua área lateral sua área da base e consequentemente área total. Então essa informação com certeza será importante. Bom, então aqui ele deu o raio desse reservatório ele dá ali uma relação entre moradores temos 75 moradores e aqui ele dá uma última informação falando que cada morador ele acaba consumindo 200 litros de água por dia então um morador ele consome ali 200 litros de água por dia e nós sabemos só registrar aqui o raio novamente. No mês de junho de determinado ano o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado esse período as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5m. Decidiram então fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 para aproximação para pi então aqui ele já está trazendo uma problematização então houve um gasto excessivo de água essa água deveria durar para o mês inteiro já foram gastos ali uma certa quantidade de 20 dias e nós temos ali 10 dias ainda e durante esses 10 dias eles vão ter que economizar racionizar essa água e ele também já nos deu a altura da coluna de água a altura do cilindro que a água está no seu formato lembrando que a água é um fluido e fluidos sempre tem o formato no recipiente então a quantidade de água que nós temos ali tem o formato do recipiente do reservatório que é o cilindro aí também ele deu ali uma outra informação que nós vamos utilizar o pi igual a 3 com aproximação igual a 3 então ele não perguntou ainda no segundo parágrafo mas ele trouxe essa problematização e na última pergunta na última pergunta ou na última parágrafo vem a pergunta qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador em média deverá economizar por dia de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias então a primeira coisa que nós temos que fazer é o que? definir qual que é a quantidade de água que tem lá ou seja qual que é o volume do cilindro ali que é o formato que a água nos tem nós temos ali o raio e temos a altura então o pi o volume de cilindro assim como no último exercício é pi vezes o raio ao quadrado vezes a altura a área da base vezes a altura o pi o exercício solicitou para usar como 3 o raio nos deu que é 5 e aqui a altura seria de 1 metro e meio então o volume desse cilindro é o volume da água que nós temos então nós temos aqui 5 ao quadrado 25 25 vezes 3 75 75 vezes 1 e meio dá 112 e meio aí qual unidade que nós estamos trabalhando aqui? metros cúbicos né trabalhamos com raio em metros e consequentemente com a altura também em metros para ser coerente nós sempre temos que trabalhar com as mesmas unidades não foi o caso de fazer uma transformação mas é sempre bom estar atento e consequentemente o volume fica em metros cúbicos uma unidade uma grandeza na verdade de 3 dimensões essa é a quantidade que nós temos em metros cúbicos nós podemos passar isso para litros para fazer uma comparação ali o que cada morador deve utilizar então esse volume já vou escrever como o volume do cilindro que é exatamente o volume de água que nós temos seria de 112 metros cúbicos e meio e como nós vimos no último exercício 1 metro cúbico tem mil litros então aqui nós temos 112 mil e 500 litros até aqui alguma dúvida? certeza? certeza? esse volume de água que nós temos no reservatório ele tem que ser dividido para quantas pessoas? 75 que vão utilizar durante quantos dias? 10 então nós deveríamos dividir por 75 para encontrar a quantidade de água de cada morador e depois dividiremos por 10 para saber a quantidade que cada um vai usar em cada um dos 10 dias ou seja se nós vamos dividir por 75 e vamos dividir por 10 já é mais fácil dividir por 750 produto entre 10 e 75 aqui nós encontraríamos o que? 150 litros por dia que é a quantidade que eles vão ter para utilizar eles estavam acostumados a usar uma cota de 200 litros por dia se agora vão usar 150 eles vão ter que economizar quantos? 50 litros por dia vai ter que ser a economia desses moradores então junto com a geometria nós temos ali uma problemática conseguimos desenvolver tranquilamente vamos voltar aqui um pouquinho para um exercício de geometria plana um exercício mais simples mas esse simples é o que nós temos que acertar nós não podemos vacilar nesse exercício digamos assim na planta baixa de um clube a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros quadrados ao redor dessa piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros qual é a medida da área em metro quadrado ocupada pela calçada? veja que você tem aqui um quadrado que seria o formato da piscina e com esse aumento para a construção da calçada de 5 metros tanto para a esquerda como para a direita tanto para baixo como para cima vai gerar um novo quadrado você está pegando ali o lado do quadrado e aumentando ali 10 unidades em cada lado bom antes de pensar no exercício vamos lembrar algumas fórmulas importantes ali para a geometria plana em relação à área primeiro já vou estar a área do quadrado mas antes disso vamos lembrar a classificação entre quadriláteros nós temos ali sabemos que um quadrilátero é aquele que possui o polígono que possui quatro lados e a primeira subclassificação que nós temos para os quadriláteros seria diferenciá-los como trapézios ou paralelogramos é claro que não seriam só essas duas classificações tem subclassificações em cada um deles como também um quadrilátero pode não ter nenhuma das características que eu vou citar ele é um quadrilátero qualquer no caso quando nós falamos que um quadrilátero é classificado como trapézio nós estamos falando de um quadrilátero que tem um único par de lados opostos paralelos ou seja um único par de lados opostos com a mesma direção então isso seria o que nós definimos como trapézio diferente do trapézio nós temos os paralelogramos que tem os dois pares de lados opostos paralelos nós podemos ter um paralelogramo qualquer e também paralelogramos que vão ter alguma característica específica como por exemplo se ele tiver todos os lados iguais esse paralelogramo pode ser chamado do que? losango um losango é um paralelogramo que tem todos os seus lados iguais se nós tivermos ali todos os seus ângulos etos aquele paralelogramo vai ser chamado do que? retângulo e se ele tiver todas essas características ou seja ser paralelogramo ter todos os lados iguais e todos os ângulos etos ele é classificado como quadrado então um quadrado ele é losango ele é retângulo e ele é um paralelogramo e consequentemente é um quadrilátero é claro então ele se encaixa em todas essas classificações quando nós falamos os lados do quadrado sabemos aqui que todos os seus lados são equivalentes a sua área seria exatamente lado vezes lado o produto das medidas perpendiculares no caso do quadrado então fica lado ao quadrado quando nós temos ali um retângulo um retângulo que não é quadrado é claro nós temos ali os lados opostos com a mesma medida mas os perpendiculares ali com medidas diferentes logo a área de um trapézio é a soma das suas bases vezes a altura dividido por 2 então aí são os principais quadriláteros que podem aparecer aí nas provas se nós determinarmos ali as suas áreas voltando aqui para o exercício nós temos dois quadrados ele que é a área aqui da parte cinza ou seja nós podemos enxergar essa parte cinza que ele definiu como calçado sendo a diferença entre a área do quadrado maior com a área do quadrado menor como se você estivesse pegando toda essa superfície e tirando aqui a parte azul que sobra exatamente a área cinza bom primeira coisa para determinar a área cinza nós precisamos saber qual que é o lado do quadrado cinza para saber a área do quadrado cinza o seu lado primeiro nós temos que conhecer o lado do quadrado azul ele afirma que é um quadrado que tem área de 400 metros quadrados se nós sabemos que a área do quadrado é lado ao quadrado e esse valor chegou a 400 o lado então vai ser o que? a raiz de 400 que número eu multipliquei por ele mesmo para dar 400 então esse lado do quadrado azul seria de quanto? 20 metros já do novo quadrado né do quadrado maior que contém ali a calçada vou chamar aqui de de x mesmo qual seria a medida do x? vamos lá essa parte é 20 você vai aumentar 5 para cima e 5 para baixo ou seja está aumentando 10 consequentemente o lado do quadrado maior é de 30 metros já a sua área então a área do quadrado maior ela vai ser 30 ao quadrado ou seja 900 metros quadrados então temos a área do quadrado maior ele nos deu a área do quadrado menor e a parte cinza vai ser a diferença entre essas áreas 900 menos 400 ou seja 500 metros quadrados como está na alternativa D alguma dúvida? não certeza? sim tudo certo aí Eduardo? quanto tempo nós temos? eu vou fazer um comentário como nós estamos acabando sobre as próximas questões que eu não sei se vai dar tempo de resolver as duas tudo bem? alguém está registrando ou eu posso apagar? ok vamos lá tudo certo aí Lucas? só vou fazer um comentário sobre as próximas questões prestando atenção não entendi Samuel compreendi vamos fazer a leitura aqui da questão a figura representa uma escada com três degraus construída em campo em concreto maciço com suas medidas especificadas aí nós temos ali a imagem dessa escada como que nós poderíamos enxergar ali diretamente essa escada? em formato de qual ou quais sólidos? três retângulos três retângulos retângulos é uma figura plana quando nós falamos de uma figura espacial é um paralelopípedos certo? então nós poderíamos aqui enxergar ali a junção de três paralelopípedos só pra já ir observando as características ali que nós temos na questão nessa escada pisos e espelhos tem formato retangular e as paredes laterais tem o formato de um polígono curto os lados adjacentes são perpendiculares ou seja ele está de fato afirmando se nós dividirmos aqui essa escada em três sólidos essas partes laterais essas três partes aqui que eu acabo de dividir tem um formato retangular ou seja de fato nós temos aqui três paralelopípedos que nós sabemos que é um prisma retangular ou seja um prisma onde todas as suas faces são retangulares qualquer uma das suas faces pode fazer o papel de base nessa escada pisos e espelhos tem um formato retangular acho que eu estou lendo de novo vamos direto para a pergunta a área ser revestida em cerâmica em metro quadrado mede então ele vai revestir toda essa parte aqui que está como superfície desse sólido com cerâmica ou seja nós vamos recalcular a área desses retângulos e fazer o que? somar a área de retângulo é base vezes altura vale lembrar que muitas vezes quando cai um exercício de prisma de paralelepípedo do ENEM muitas vezes ele não pede a área ele pede o que? volume e como se calcula o volume de prisma? é importante lembrar sempre vai ser a área da base vezes altura lembrando que a base de um prisma ele pode ter o formato de qualquer polígono ao observar o prisma você tem que sempre pensar que a superfície lateral ela tem que ter o formato de paralelogramos e na maioria das vezes serão retângulos já as duas bases que são opostas congruentes e opostas e consequentemente paralelas elas podem ter o formato de qualquer polígono a área da base é a área daquele polígono que você tiver como base e a altura é a distância entre as bases é a distância entre as bases importante lembrar disso então volume de prisma nós teríamos ali a área da base vezes a altura aqui nós calcularíamos a área de todos esses retângulos tanto esses que estão visíveis aqui fazendo papel de piso e espelho é importante lembrar também que caso seja necessário essas partes laterais aqui que também são retangulares quando nós dividimos enxergamos ali os três paralelopípedos então sem bom ficar atento e a área lateral ou as áreas das bases nós sabemos determinar que vão ser sempre ali algum polígono que nós conhecemos e lateralmente sempre serão como eu disse paralelogramos e retângulos que é base vezes altura agora por exemplo esse exercício aqui é um exercício caiu no último Enem tem um nível mais avançado mas ele trabalha aqui com algumas questões como por exemplo proporção semelhança de figuras trabalha com volume de tronco de cone volume de cilindro e também dependendo da forma que a pessoa escolher resolver ao invés de usar o volume do tronco poderia usar o volume do próprio cone primeiro vamos lembrar daqui a pouco eu vou comentar a questão em si que ela tem muitos detalhes algumas características do cone o cone ele tem ali é um chamado de corpo redondo que tem aqui a superfície lateral curva quando você planifica o cone você tem um setor circular como formato da sua parte lateral um setor circular que tem aqui algum ângulo nesse setor a parte lateral temos aqui o raio desse setor sendo o apótema a geratriz que no corpo redondo nós chamamos apótema de geratriz ali do cone e temos ali a sua parte chamada de base que é uma outra superfície que tem o formato de um círculo bom vale lembrar que o volume de cone como se determina? área da base a área da base vezes a altura dividido por 3 a área da base de um cone sempre vai ser o que? um círculo a área de círculo que é r² a altura do cone é a distância do seu vértice até a base certo? e sempre quando nós cortamos ali um cone paralelamente a sua base como é o caso aqui da imagem esse cone ele vai ser cortado aqui a essa altura de um corte paralelo com a mesma inclinação com a mesma direção que a base nós acabamos formando o que? dois sólidos diferentes um sólido que é um novo cone que vai ser semelhante ao original e essa parte que ficou embaixo nós chamamos do que? tronco de cone o ano passado foi uma coisa praticamente inédita o rara digamos assim de cair no Enem tronco de cone tronco de pirâmide dificilmente cai no Enem certo? o ano passado caiu se você pegar ali os últimos 15 anos você não tem nenhuma questão de tronco de cone mas vamos lembrar que para determinar algumas características desse tronco de cone principalmente o volume se você esquecer da fórmula eu vou lembrar da fórmula daqui a pouco eu poderia calcular o volume do cone maior menos o volume do cone menor de qualquer forma o que sobra é o volume do tronco mais o volume do tronco de cone nós podemos calcular da seguinte maneira π vezes altura dividido por 3 ou seja um terço desse produto multiplicado pelo raio maior ao quadrado mais o raio menor ao quadrado mais o produto dos aios essa é a fórmula do volume do tronco veja que o volume do tronco é exatamente a distância entre as duas bases só para lembrar um pouco de semelhança não vou resolver o exercício completo nós já estamos com o tempo acabando nós temos aqui a altura do tronco altura do tronco altura do cone altura do tronco que nós não conhecemos e podemos determinar aqui a altura desse novo cone que foi formado como nós podemos fazer isso com uma proporção como eu disse o cone maior ele é proporcional ele é semelhante ao cone menor e figuras semelhantes tem suas medidas o que? proporcionais qual que é a altura do cone principal? 36 qual que é a altura do conezinho? não conhecemos qual que é o diâmetro do cone principal? 18 qual que é o diâmetro do cone menor? 6 então como são os semelhantes quando eu monto razão entre medidas homólogas as medidas estão representando a mesma característica essa razão tem que ser o que? igual a outra então aqui nós acharíamos que a altura é 12 daria para simplificar aqui por 6 daria 3 e 1 e depois simplificar o 36 com 3 que daria 12 e 1 então a altura desse conezinho seria quanto? 12 se a altura do conezinho é 12 e a altura do cone maior 36 do tronco seria quanto? 24 aí nós teríamos ali todas as medidas necessárias para calcular os volumes seja do cilindro que está dentro do tronco seja do tronco ou até mesmo dos cones tudo certo? Continuamos na próxima aula e até o próximo capítulo tchau